Vou com o Fiote, o mais bravo do Youtube Versão Brasileira, DJ Chacha Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa, deixa que o amor encontre a gente Nosso caixa vai eternizar Deixa, deixa que acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caixa vai eternizar Deixa, deixa que acontecer E acreditar nesse maldito falso avanço Todas as palavras vêm cantando Todas as palavras vêm cantando Agora a vida vai acendendo o que você acabou Oh moça, coloca bem devagar Garota, te abandão pra te usar Oh moça, coloca bem devagar Garota, te abandão pra te usar Oh moça, coloca bem devagar Garota, te abandão pra te usar Oh moça, coloca bem devagar Garota, te abandão pra te usar Essa brasileira, DJ Chacha Deixa, deixa que o amor encontre a gente Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caixa vai eternizar Deixa, deixa que acontecer Deu, 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 deu Obrigado.